Informações dão conta de que todos os envolvidos no crime estavam ingerindo bebida alcoólica em um bar do distrito de Ranchão. Quando houve então a discussão que se transformou em assassinato. A vítima levou mais de 13 facadas. A polícia militar foi informada e ao iniciar diligências pelo local foi possível identificar os suspeitos. Três foram presos, sendo dois de 18 anos e um com 20 anos de idade. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Nova Mutum. Um menor envolvido no crime também foi apreendido. Ele confessou o crime para a polícia e inclusive informou o local onde estava a arma usada. Eles haviam jogado a faca em um bueiro do distrito de Ranchão. O menor também foi trazido para a Delegacia. Segundo informações, todos já possuem passagens policiais. Recebemos do Copom que havia acontecido um homicídio no distrito de Ranchão. E pronto, a gente deslocou para lá. Chegando lá, teve algumas denúncias de quem eram os suspeitos. E a gente fez algumas diligências lá e encontrou. Sendo que estavam três suspeitos em uma casa, fazendo uso de bebidas alcoólicas. E é onde a gente fez a prisão dos três. Aí deslocamos na outra casa, onde estava o menor. Estava dormindo, né? No caso, o menor assumiu que foi ele que aderiu aos golpes de faca na vítima. E conduzimos todos para a Delegacia. Mesmo já tem várias passagens por tráfico, brigas, várias passagens criminais. Cleiton Carlos Pereira, de 31 anos de idade, estava sendo trazido para o Hospital Municipal Santa Rosa, em Nova Mutum, quando veio a óbito. Ele se envolveu em uma confusão no distrito de Ranchão, por volta das 13h45 da madrugada de domingo. Levou diversas facadas. Chegou a ser atendido pela equipe médica que estava no distrito, mas a caminho do hospital ele teve uma parada cardíaca e não resistiu. Ele já deu entrada aqui na unidade sem vida.